Por que que a gente não tem um... Salve! Ah, mas não podia perder um troço de preço. Para lá, gente. O barquinho. O barquinho. E a água vem lá de dentro. Olha lá! Estamos aqui, ó, diretamente do terremoto, ao vivo e a cores. Aqui. Aqui, caiu, caiu, aqui caiu, tá? Ó. Olha lá, o Bolinho também está querendo foto, tá bom? Aqui. Tá tremendo agora ou não? Aqui é onde aconteceu o terremoto, alguma coisa de terremoto que tu pode ver, ó. Esse espetáculo lindo que tem, ó. Olha aqui, ó. Tremeu aqui, ó. Tremeu. Deu uma rachadura aqui. Pode ver. Aqui, ó. Tem ferro, toca no ferro. Tem muito ferro aqui, ó. Muito ferro. Mas não adiantou. E assim mesmo... Vem comigo. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, cá. Olha aí pra vocês verem, ó. Aqui, assim, ó. É... Vale, ó. Tá toda a escala. Viu? 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 Viu. Viu? Obrigado.